Música Vamos em busca de Esquioga através das belas cidades da região centro-oeste da Espanha Passando por belas cidades, campos e altas montanhas Música Finalmente, eis a pequena cidade de Esquioga Foi aqui que Nossa Senhora apareceu nos anos 1930 Para salvar os seus filhos dos grandes males que os ameaçavam E para levá-los a salvação pelo caminho seguro da oração, conversão e penitência Tudo começou no dia 30 de junho de 1931, domingo Na hora do Ângelos, 6 horas da tarde A menina Antônia Pérez Seartua, de 11 anos, voltava para casa levando leite em suas mãos No caminho, encontrou-se com seu irmão Andrés Logo, Antônia olhou para uns arbustos ali perto e viu uma figura luminosa que reluzia muito Ao olhar melhor, viu que era a Santíssima Virgem Maria Logo, seu irmão olhou e também viu Os irmãozinhos se ajoelharam imediatamente e rezaram juntos a Ave Maria A Virgem tinha nos braços o menino Jesus Embora ela não dissesse nada, produziu nos meninos uma atração irresistível para a oração Depois de alguns minutos, a Virgem desapareceu Quando as crianças chegaram em casa, contaram aos pais o que tinham visto Mas ninguém acreditou neles Nos dias seguintes, a Senhora Luminosa voltou a aparecer para as crianças Mas desta vez, sem o menino Jesus E toda de preto, como a Senhora das Dores Ela tinha nas mãos, frequentemente, uma grande espada Que disse ser a espada da justiça divina Prestes a cair sobre toda a humanidade As crianças perguntaram à Senhora quem era Ela lhes respondeu Eu sou a Virgem Maria Dolorosa Desejo que rezem o Santo Rosário Todos os dias